A ação cumpre uma etapa da presença das Forças Armadas no esforço de combate ao mosquito, da dengue, chincugunha e zika. São várias operações e hoje é uma mobilização envolvendo o Exército, a Marinha e a Aeronáutica nos 26 estados e no Distrito Federal. Também com a participação dos militares já treinados na erradicação dos focos e criadores de mosquito. Outras etapas se seguirão, a que hoje nós estamos executando, para reduzir o alcance da multiplicação dos mosquitos e, portanto, da tragédia que pode representar para as pessoas, principalmente para as mulheres grávidas, a ação do vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Exatamente por essa razão, para contornar o obstáculo de residências ou de estabelecimentos ou terrenos fechados ou não habitados, é que alguns estados já possuíam legislação que autorizava a entrada do agente público nesses locais e agora a Presidente da República, com uma medida provisória, resolve definitivamente e nacionalmente essa dificuldade. Ou seja, os agentes públicos poderão entrar em locais que estejam ou abandonados ou sem a presença dos proprietários para a aplicação dos agentes que contenham a multiplicação do mosquito. Nós já estamos envolvidos permanentemente com aqueles integrantes das Forças Armadas que foram treinados para a aplicação de larvicidas, para a aplicação de inseticidas ou para acompanhamento dos agentes de saúde cuja autoridade se soma à presença de integrantes das Forças Armadas. Em alguns estados, como o Acre, nós já participamos desde 2005 desse esforço. Nós vamos contar com 50 mil integrantes treinados para o combate direto ao mosquito. Esses integrantes estarão naturalmente submetidos às exigências e às necessidades do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde e das secretarias municipais de saúde, porque são essas instituições dos municípios, dos estados e da União que coordenam, distribuem, sabem onde estão os focos principais a serem combatidos. Não basta você saber na cidade o índice de presença desse mosquito. É preciso saber qual é o bairro onde há incidência maior, naquele bairro qual é a rua. E a partir daí, naturalmente, nós participamos com a nossa presença, embora, como disse, seja uma atividade subsidiária. Ou seja, nós não somos uma instituição de saúde pública, nós somos instituições de defesa do país. E agimos subsidiariamente em apoio e, quando treinados, agimos diretamente, mas subordinados à instituição que comanda o processo de combate ao mosquito, que é o Ministério da Saúde e as secretarias municipais e estaduais de saúde.